Não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não, se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não dê o carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada e troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Vai, troca, troca Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não dê o carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada e troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Não dê o carinha, não dê o carinha Não dê o carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada e troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca, troca Troca, troca E vem pra minha vida Taironi ao vivo